Depois das 11 da noite, Israel Paulain e Sebastião Júnior comandaram a festa. O espetáculo, dividido em quatro blocos, trouxe logo no início o pajé. E em seguida, a nova porta estandarte do boi, Daniela Tapajós. No segundo bloco do espetáculo, o público cantou junto com Israel Paulain e atuada Isso é Garantido. Verena Ferreira, esse ano como Cunhamporanga, subiu ao palco para mostrar por que é a Índia guerreira da tribo. Na toada Fantástica Amazônia, o dueto entre Sebastião Júnior e Márcia Siqueira emocionou. O terceiro bloco trouxe o Boi Garantido, as coreografias tribais e a estreia da rainha do folclore, Isabelle Nogueira. Com a gravação do DVD, o Garantido cria a coreografia, finaliza a produção musical e prepara a equipe artística para disputar o festival na arena do bumbódromo. Isso é o primeiro trabalho nosso, mas aqui já dá um deslumbre de onde a gente quer chegar, que é fazer um Garantido competente e acima de tudo organizado. Depois de gravar as toadas inéditas, os itens tomaram o palco e cantaram algumas toadas que fazem parte da história do Boi ao longo dos últimos 50 anos do Festival de Parintins. Por isso que é rico na하게! Beber meu coração do foco, de pai em ti. Você é o primeiro de voz! Beber meu coração do foco, do mar somente.